Música Foi apresentado no dia 12 de fevereiro, em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Araguaína, um requerimento proposto pelo vereador Geraldo Silva, onde foi solicitado parceria para a realização de obras para melhorias das estradas vicinais naquela região. Nós precisamos muito desse apoio para que a gente possa elaborar um documento em conjunto, encaminhar o prefeito solicitando esse apoio. Após a apresentação do requerimento, uma reunião foi realizada na Secretaria de Infraestrutura, no município de Araguaína, com a presença do prefeito de Muricilândia, Alessandro Borges, os vereadores e o secretário, Simão Mourafé. Atendendo a demanda das pessoas que vieram aqui, dos assentados e do prefeito de Muricilândia, o prefeito do ateliê Alessandro, estamos tentando nos mobilizarmos em consórcio, atendemos uma demanda de uma recuperação de uma estrada para um assentamento. O município de Araguaína cederá combustível a uma quantidade que o município suporte para, em parceria com a prefeitura de Muricilândia, seja atendida essa demanda. É uma luta constante que nós temos travado, buscando solucionar os problemas da nossa zona rural, zona rural do município de Araguaína, que divisa com a zona rural do município de Muricilândia. E nessa parceria, estive a cidade de Muricilândia participando de uma sessão com todos os vereadores, a qual eu agradeço a parceria e a preocupação deles também com o bem-estar dos nossos munícipes. E aí surgiu a ideia de estar vindo até a Câmara de Araguaína, os vereadores de Araguaína todos abraçando essa causa, lutando para que realmente o problema seja resolvido. E aí nós temos hoje a formalização de uma parceria entre a prefeitura de Muricilândia e a prefeitura de Araguaína para solucionar os problemas vicinais do assentamento Manuel Alves e da região dos três marquinhos. É um movimento para atender aos produtores, os pequenos, os médios, inclusive até os grandes, e principalmente o pessoal que fica na área de assentamentos. Lá nós temos o assentamento Manuel Alves, que é um assentamento de terras muito produtivas, terras férteis e que nós não podemos deixar aquele pessoal lá ficar sofrendo com a falta da estrada. Então o município de Muricilândia, através da Câmara Municipal, assinado por todos os vereadores, preocupou-se e veio até Araguaína, a cidade-mãe, a cidade-sede aqui que nós temos, que é a região metropolitana, a Muricilândia se inclui na região metropolitana de Araguaína. E nós fazemos divisa territorial com Araguaína. Então buscamos também a participação da Câmara de Araguaína, através de todos os vereadores, encabeçados pelo vereador Geraldo Silva. E o fruto hoje nós escolhemos, que foi uma reunião importantíssima, com o secretário aqui de obras e infraestrutura do município de Araguaína, Simão, através também do prefeito Ronaldo Dimas, ele que sempre também se preocupa muito com a região, usando muito o bom senso também de montar uma parceria importante, a prefeitura entrando com as máquinas, Araguaína entrando com combustível, com a participação técnica também. E isso eu tenho certeza, que tem que ser copiado, não só por Araguaína e Muricilândia, mas por todos os outros municípios. Porque isso encurta as distâncias, diminui os custos e maximiza os benefícios para as pessoas que realmente precisam de uma estrada de qualidade. Uma das propostas é que também nós, juntos, passamos um documento, encaminhando ao governador, falando da importância da necessidade, da continuidade, do assaltamento daquela DO, que vai beneficiar muito. Eu acho que essa formalização virá nessa mesma semana, a partir até amanhã estará formalizada, para que estejamos dentro da legalidade jurídica. E a semana que vem já estaremos trabalhando, é essa a intenção.